Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. No vídeo de hoje iremos discutir sobre as contribuições da teoria das inteligências múltiplas proposta por Howard Gardner. O psicólogo americano Howard Gardner, em 1980, praticamente revolucionou toda a educação com a sua teoria sobre as inteligências múltiplas. Gardner sempre manifestou profundo interesse pelos processos de aprendizagem. No início de suas pesquisas, bastante influenciado pelo trabalho de Jean Piaget, dedicava-se ainda à música e às artes em geral. Estas áreas de interesse sempre fizeram parte da sua vida, desde a sua infância. Até a conclusão de sua teoria, a única forma científica validada para a medição da inteligência eram os tradicionais testes de QI, elaborados em meados do século XX. O quociente de inteligência, popularmente conhecido como QI, é um score obtido por meio de testes desenvolvidos para avaliar as capacidades cognitivas e de inteligência de um indivíduo. No entanto, as métricas fornecidas por estes instrumentos de testagem, naquela época, privilegiava, sobretudo, dois tipos únicos e específicos de inteligência, sendo eles o raciocínio lógico-matemático e o raciocínio verbal-linguístico. Intrigado com essas questões, durante a elaboração de sua teoria, Gardner tomou como ponto de partida a pesquisa e a observação de trabalhos anteriores e, para ele, ficou claro que a manifestação da genialidade humana é muito mais específica do que generalista, compreendendo, sobretudo, que poucos são gênios em diversas áreas do conhecimento. Gardner, então, foi buscar evidências científicas também nos estudos de indivíduos que sofreram lesões e que possuíam disfunções cerebrais. Essas pesquisas o ajudaram a formular hipóteses sobre a possível relação entre as habilidades individuais e determinadas regiões do cérebro, utilizando para isso um mapeamento encefálico. Em suas conclusões, descobriu que, a princípio, haviam sete tipos de inteligência, sendo elas a inteligência lógico-matemática, utilizada para a realização de operações numéricas e deduções lógicas, a inteligência verbal-linguística, empregada na aprendizagem de idiomas de fala e escrita, a inteligência espacial, responsável pelo reconhecimento e manipulação de situações que envolvem apreensões visuais, a inteligência físico-sinestésica, que engloba o potencial para a utilização corporal com a finalidade de resolução de problemas ou fabricação de produtos, a inteligência interpessoal encarregada de entender as intenções e os desejos dos outros e, consequentemente, da habilidade mais ou menos eficiente para a manutenção de relacionamentos interpessoais, a inteligência intrapessoal, também denominada de autoconhecimento, cuja inclinação volta-se para o entendimento de si mesmo, visando alcançar determinados fins, e a inteligência musical, descrita como uma aptidão para tocar, apreciar e compor determinados padrões musicais. Posteriormente, reavaliando seu próprio trabalho, Gardner ainda acrescentou à sua lista de inteligências outras duas, a inteligência natural, que envolve o reconhecimento e a classificação de espécies da natureza e a inteligência existencial, que denota a capacidade de reflexão sobre questões fundamentais da vida humana. Na visão de Gardner, o que nos leva a desenvolvermos os nossos potenciais inatos e latentes dependem de dois aspectos fundamentais, a educação que recebemos e as oportunidades que encontramos. Para ele, todo sujeito nasce com um potencial ilimitado de talentos, ainda não moldados pela cultura. No entanto, o nosso processo de educação tradicional, ao desconsiderar essas variedades de inteligências, não propicia os estímulos mais adequados para que estes potenciais únicos e singulares possam emergir em sua totalidade, democraticamente, para todos os indivíduos. E você? O que você pensa sobre isso? Acredita que Mozart, por exemplo, não tinha o mesmo talento apresentado em suas composições musicais para matemática, por exemplo? Ou que Pelé não tem a mesma intimidade com a linguagem que ele possui com a bola? Fato é que o desenvolvimento de qualquer habilidade influenciará diretamente no desempenho das demais. E aí, vamos juntos desenvolver a sua memória operacional? Acesse agora www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada!